Eu sou fisioterapeuta, eu faço parte da agência Pro Love, estou procurando um companheiro, alguém para ter um relacionamento, um compromisso sério. Eu sou muito carinhosa, apegada, romântica e procuro um homem com as características parecidas e, acima de tudo, reciprocidade, que é o que falta hoje em dia, né? E eu procuro um homem romântico, carinhoso, que queira algo sério para a gente ser feliz, para fazer companhia, alguém para passar o restante da vida mesmo. Você que está procurando o seu pá, eu estou aí à disposição, estou procurando o meu pá também. Será que é você? O seu grande amor pode estar aqui. Quer conhecer esse perfil? Então fale com o nosso cupido através do WhatsApp. 61 9 8303 8858 Chegou a sua hora de ser feliz. Grupo Anjo Meu, há 29 anos, aproximando corações. Mais informações, acesse www.anjomeu.com.br 3 7 9 10 10